No canto vermelho da cidade de Tabo da Serra, da Academia Amespares Gold King, barbosa jiu-jitsu, praticante de jiu-jitsu e boi-mai, venceu o cartel, 53 lutas, 45 lutórias, 1,75m de altura, Flávio Alvaro! Vestas, Amespares, estudante de inés de bodo, venceu o cartel, venceu o cartel. Boa noite. 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 Boa noite.